Tem alguns desfalques para essa partida, além do Ivan, que está no processo de organização. Tem a questão do Saulo, que acredita que o substituto direto seja em Epson. E Caio César, que tem algumas opções, mas você está pretendendo montar a sua equipe com base nesses desfalques? Bom, o Ivan é muito difícil, o aproveitamento dele. Ainda não tem segurança, apesar de estar fazendo um trabalho gradativo e vir evoluindo. Restam ainda dois dias para o jogo. Pode ser uma surpresa para todos nós, Mas, se o jogo fosse hoje, dificilmente ele jogaria. O Caio, nós temos algumas opções. Nós temos o Pedra e nós temos o Anderson, que esteve muito bem em um dos jogos que ele fez como volante. Ele fez como volante e fez como lateral. Em relação ao Saulo, não há dúvida nenhuma. O Edson é um jogador da confiança de todos nós. É óbvio que se não vinha como titular, porque não vinha num momento muito bom. Mas a vida é feita de oportunidade e a diferença do sucesso para o fracasso é quem está preparado na oportunidade. Então, o Edson é um cara que tem a nossa confiança e, para a vaga do Saulo, é o Edson. Roberto, a gente sabe que é uma pergunta repetida várias vezes na história do Alisson, mas ontem, pelo fato de ele ter vindo aqui para conversar com a gente, e o fato de aparecer também no provável time titular do treinamento de ontem, isso mostra que a possibilidade de ele começar jogando fica maior? Sabe, o Alisson, uma coisa é segura. Ele não tem capacidade para 90 minutos. Nos dois últimos jogos, eu acho, ele entrou no decorrer. Talvez seja o momento de ele iniciar, sabendo que seguramente é uma substituição que eu vou ter que fazer. Isso nenhum treinador gosta. Mas ele está num momento legal, é sangue novo dentro da equipe e é de uma posição onde a gente está com um rendimento baixo. Nosso ataque não figura entre os melhores e, tampouco, nós somos entre os melhores mandantes. Então, talvez seja o momento do Alisson iniciar uma partida. Vamos ver o treinamento, vamos ver como ele se comporta para poder tomar essa decisão. Mas, de todos os jogos até agora, talvez esse seja o que ele está mais próximo de iniciar a jogada. Roberto, ainda sobre ataque, na mesma medida que se comenta sobre o Alisson, dessa expectativa, tem também o questionamento do Jefim. Muita gente interpretou a sua entrevista pós empate como se já fosse, vou usar essa expressão, mas me conheço lugar, uma exclusão do Jefim do time titular. Mas esse time titular, mesmo que não está rendendo um ataque, ele é um dos artilheiros do Brasil. E até falando em Série C, ele tem cinco gols, se eu não me engano. Como é que você pondera isso em termos de aproveitamento e, se ele não é o ideal, mas ainda é o que tem mais gols na equipe hoje? Talvez porque, dos que vem jogando, é o que mais jogou. O Alisson está começando a entrar em condição de jogar agora. O Lohan chegou há três semanas atrás, salvo engano. Mas o Jefim é um cara que tem a nossa confiança, sim. O que ele tem, além da nossa confiança, é a consciência de que ele precisa se concentrar um pouco mais no momento da definição. Então, dentro do ambiente de jogadores e comissão técnica, a vitória e a derrota, ela é compartilhada por todos. Certo? Não tem essa história. Ganhou de 1 a 0 o cara que fez o gol é o herói. Não, não. Durante o jogo teve defesa que garantiu o zero. Durante o jogo teve intervenções da defesa que garantiram o zero. Isso internamente. Então, por isso que quando se ganha, ganha em todos. E quando se perde, perde em todos. Ponto. Mas há a consciência de que, nos dois últimos jogos, ele perdeu dois gols. Que, pela posição dele, se acontece o gol, talvez nós tivéssemos 4 pontos a mais. Então, são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é uma cobrança positiva. Aqui ninguém é alienado. Ninguém vai estar sentindo doido. Não, não está doendo. Não, não, não. Se tem dor, é para dizer que tem dor. Vamos tratar da dor. Agora, não é porque tem dor que nós vamos arrancar o membro. Não, não. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não é porque foi tão profundo. Não, não. É, não. Não. Nesses últimos dias, eu acredito que você, como sempre gosta de acompanhar as entrevistas, enfim, a mídia em si, a gente está cogitando muito essa questão de matemática, né, de quantos jogos faltam, quais são as possibilidades... Tô por fora, não. É, não. É, não. Quais são as possibilidades reais de ABC permanecer, de fato, na série. Esses restam cinco jogos e, segundo os matemáticos, a probabilidade é que o ABC precisa no mínimo de três vitórias, né, para escapar dessa situação que ele está hoje. Como é que você está vendo isso? Como é que você administra isso sabendo que precisa, claro, dessas vitórias ou mais, né, de cinco vitórias? Se o Globo e o ABC ganharem quatro, as três vitórias não serão suficientes. Se o Globo e o três não ganharem mais nenhum jogo, a gente ganhar dois é suficiente. Eu vou enlouquecer. Eu tenho que ir jogo a jogo. Deixa a matemática e essas estatísticas para vocês se divertirem aí como torcedor. Eu tenho que arrumar esse time aí para ganhar jogo. A gente não teve a oportunidade de falar com você depois do jogo do empate, né? Você acha que a forma que quando terminou de jogar, com seis homens assim, três de defesa e mais de três volantes, não atrapalhou um pouquinho uma equipe que precisava segurar um a zero? Não chamou mais para trás, não, para o adversário? Eu quase levo a virada. Tudo é o bendito resultado. Tudo é o bendito resultado. Não chamaria defesa se a gente faz o segundo gol. Não chamaria os caras se faz o segundo gol. Não chamaria os caras se o soco que o Saulo deu na bola pegasse como ele gostaria de ter pego e aquela bola caísse lá no meio campo e não a um metro dele. Chamaria se quem for rasgar a bola não tivesse furado ela. É fase, velho. Aí eu não me basei por isso não. Eu vejo a consistência da situação de jogo. Qualquer substituição, ofensiva ou defensiva, qualquer uma, Botafogo, jogando em casa, jogando contra um time que está na zona de rebaixamento, perdendo por um a zero, para a gente terminar num ataque com a bola no pé, a gente não estava na zona de rebaixamento, né, velho? A gente estaria em outro estágio, a gente estava com posse de bola no campo deles. É outro estágio, completamente diferente do que o ABC vive hoje. .